Apertando o cinto aí, né? Estou vendendo almoço para comprar janta, porque senão a coisa não dá certo, então está difícil para todo mundo. Se você paga aluguel, água e luz, você não tem como fazer, você fica sempre pendurado, ou tem que emprestar, ou fica devendo no mercado. Se o dinheiro está faltando, comprar então é algo que a população tem evitado, para a tristeza dos comerciantes que reclamam da queda no movimento. Os gastos estão sendo cortados, e a maioria do pessoal que compra é tudo pensando no cartão de crédito, vai jogando, virando bola de neve. E tem pessoal que compra no dinheiro, a gente até faz sempre um desconto, se o pessoal leva no dinheiro, a gente até prefere, mas a maioria do pessoal está no cartão de crédito, cortando mesmo, tirando o que é supérfluo para poder comprar o que é necessidade. Às vezes a gente até brinca aqui no shopping, a gente olha no corredor e só tem a gente mesmo, está vazio. O pessoal parece estar fugindo de comprar. A gente tem que fazer geralmente o mercado mais barato, porque fica comendo fora, não rola mais que nem antes, chega de ostentar o dinheiro alheio que a gente não tem mais. O SPC Brasil já soma mais de 50 milhões de brasileiros endividados. E para não entrar nessa lista com juros cada vez mais altos, a dica dos economistas é simples, colocar o pé no freio. As pessoas estão pagando compromissos que assumiram numa época de euforia. Hoje a questão mudou, os salários mantêm-se estáveis e a inflação está corroendo o poder aquisitivo. Segundo a Associação Comercial do Paraná, as vendas em junho tiveram queda de 8% em relação ao mês de maio na capital paranaense. Como solução, os comerciantes tentam achar diversas maneiras de atrair clientes, seja com promoções ou com formas mais inusitadas, como essa loja que abaixou os preços das calças e anunciou no manequim. Mas na loja quer dizer que também abaixou o preço. A gente está tirando até as peças do manequim para vender para os clientes. Então repercutiu em todas as nossas lojas, né? A Pucarana, Maringá, em Londrina, Ponta Grossa também. E o manequim ali, abaixamos as calças, é para um chamariz, né? Para a loja mesmo. Muita gente veio até a loja e saiu satisfeita, porque não é uma propaganda enganosa, é porque abaixou mesmo o preço. Dona Marlene já até mudou alguns hábitos. Ao invés de comprar o que queria, agora ela prioriza preços baixos. Então a gente já tem que pegar mais barato para poder sustentar, né? Porque se a gente for querer pegar o que a gente queria, né? Então a gente tem que pegar mais em conta para poder sustentar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí